O tempo seco mal começou e o meia-ponte já dá sinais de alerta. O último monitoramento da vazão do rio mostrou que ele está com 4.800 litros por segundo, um nível já considerado baixo. Com as poucas ocorrências de chuvas, a tendência é piorar. O rio meia-ponte não tem profundidade, é chamado de rio de alagamento e essa é uma característica própria dele. Um dos problemas que faz com que a vazão da água caia tanto na seca é que com o aumento das áreas habitadas, as margens do rio foram sendo ocupadas. Isso causou uma diminuição no tamanho e, consequentemente, prejudica o abastecimento. Outro problema é que o meia-ponte é alvo constante da instalação irregular de pivôs em toda a extensão do rio. Prática ilegal, que contribui e muito para que o nível da água caia. Por causa de irregularidades assim, o Comitê da Bacia Hidrográfica do rio meia-ponte planeja desde abril deste ano uma série de medidas que devem ser feitas em prol da saúde do rio e do abastecimento. É uma união de forças de todos os lados. Que a Saneago realize aí propagandas para fazer com que as pessoas economizem água no rádio, na televisão, na internet. Que o poder público intensifique a sua fiscalização, que é muito importante, que nos anos passados demonstrou que tem uma efetividade muito grande quando a fiscalização vai até o local, pegando aqueles que não têm a licença e estão retirando água. O rio meia-ponte é responsável por cerca de 50% do abastecimento de Goiânia. Por isso, chegou o tempo de cada um contribuir um pouco, para que ninguém sofra as consequências de uma verdadeira seca. Preciso da ajuda de cada um, não só a população, mas também o poder público, sociedade civil organizada, é todos juntos para a gente passar esse período de escassez hídrico. Tem cidades aí que sofrem muito, porque não tem essa união. O estado de Goiás, quem está na região metropolitana da bacia do meia-ponte, fez o dever de casa no ano passado. Conseguimos não chegar a esse momento de rodizo de água, conseguimos não passar porque todos ajudaram.